É meu povo, estamos de volta com o programa na mira, mas eu quero que o Gesiel aumente aí, tá certo? Essa sirene, porque vamos falar de coisa séria. Meu povo, o corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrado em uma área de construção no bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital. Este é o quarto assassinato envolvendo mulheres neste início de ano. Posso soltar na tela, meu diretor? Coloca a Babi aqui na tela do Namira. Era por volta das 5 horas da manhã, quando um morador aqui do bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital, estava passando nesta área de construção do Prozamin, que fica exatamente entre as ruas José Francisco e a Ponte do Sete, quando ele se deparou com o corpo de uma mulher jogado bem aqui, neste lugar onde você vê os vestígios de sangue que ainda estão misturando misturados com o barro. Segundo a polícia, essa mulher aparenta ter entre 20 e 25 anos. Ela estava com marcas de tortura, com os pés amarrados, uma corda na mão e uma espécie de camisa, um pano envolto ao pescoço. A polícia também informou que ela estava com três tiros, com marcas de três tiros, sendo dois na região da face, no rosto, e um na mão esquerda. E agora nós vamos tentar localizar câmeras no local, tentar localizar alguma testemunha para a gente tentar, primeiramente, identificá-la e depois verificar a motivação e a autoria do crime. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso para saber a real motivação do crime, se de repente tem algo a ver com o crime passional ou com o tráfico de drogas. Esta é a quarta mulher assassinada somente neste início de 2020. Volto com você ao estúdio. Quero saber a que ponto nós estamos chegando, gente. A sociedade, o ser humano, não está valendo mais nada, né? Olha só isso, gente. Uma mulher foi encontrada morta. No Tancredo Neves. Mas não é porque é no Tancredo Neves, não. É por conta do crime. Olha só que situação. As mulheres estão sendo vítimas nas mãos, não somente de homens, mas de qualquer tipo de pessoa. Vem pra cá comigo, Lebre. Olha só. Com nove dias em 2020, O que chama a atenção neste início de ano é o número de mortes em que a vítima é mulher. O número corresponde a quatro mulheres assassinadas neste momento. Em outras palavras, a cada dois dias, minha gente, a cada dois dias, uma mulher é vítima de feminicídio aqui em Manaus. Temos como exemplos destas mortes, na cidade, os seguintes casos. Na Zona Leste, uma mulher foi encontrada morta dentro de uma caixa d'água. Nós mostramos isso aqui na tela do Namira. A vítima, segundo alguns moradores, era uma conhecida usuária de drogas da região. O caso foi no dia 7 de janeiro. Outro caso importante que vale a pena destacar foi o da engenheira, a engenheira Andréa Vasconcelos, de 46 anos. O corpo dela foi encontrado pela família no estacionamento de um hospital na zona centro-sul de Manaus. No domingo, dia 5 de janeiro, a família rastreou o celular da vítima, que estava com um cordão enrolado no pescoço. E temos também o corpo de uma mulher não identificada, que foi encontrada com sinais de execução. O corpo estava abandonado em uma área de mata no Tarumã. A Babi entrou aqui, falou sobre este caso na tela do Namira. E tem mais o caso agora da mulher do Tancredo Neves. Então a gente percebe que o índice ainda pode aumentar. Por isso eu deixo um alerta para você, mulher. Isso, você que me assiste agora, tome cuidado. Não confie em qualquer pessoa e antes de colocar alguém dentro da sua casa, seja um amigo novo ou conhecido. Certifique-se de que essa pessoa seja alguém de bom ainda. Seja alguém sincero, verdadeiro nas suas atitudes, na sua palavra. Para que você acabe não passando por esse tipo de situação. 10h59, meu povo. Posso chamar a próxima, meu diretor? Eu vou de Manaus para o município de Tefé, a minha cidade, que está dando trabalho. Traz aqui a imagem, Marcão. Coloca a imagem aí do que foi apreendido ontem. Olha só aí, olha o que aconteceu. Os policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar prenderam ontem um homem de 35 anos, suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, ele estava com pasta base de cocaína, uma espingada calibre 16 e o cartucho calibre 16. Tá certo? Quem vai contar essa história é o Marcelo Macedo na tela do Namira. É isso mesmo. O homem foi preso próximo ao mirante das mangueiras durante a operação embarque seguro. Ele estava saindo da área de embarque e desembarque com uma mala e um saco de fibra em atitude suspeita. Os policiais abordaram e fizeram uma revista onde foram encontrados 11 trouxinhas de drogas, totalizando 114 gramas, uma espingarda calibre 16, cartuchos, um teçado e quase 3 mil reais em espécie. O homem foi preso na hora e está na carceragem da Delegacia Civil de Tefé. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Marcelo Macedo. Isso, né? Marcelo Macedo, pelo amor de Deus, o homem da camisa apertadinha. Agora, meu povo, olha essas imagens que eu vou trazer para você de um assalto que aconteceu em um comércio no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. A ação foi cometida por um casal. Olha só a situação. A mulher estava ali de boas, de boas, só pegando dinheirinho. Porque o trabalho dela é esse. Aí o parceiro dela, o comparsa dela, o vagabundo, olha o que ele faz. Ele ameaça a funcionária, tira ela do caixa, ameaça toda hora com a arma e leva toda a renda do mercadinho, do comércio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está me assistindo agora, aqui no programa Na Mira, se você tiver qualquer informação, repasse para a polícia. Vamos ajudar a encontrar esse casal, tá certo? Porque quando o diabo não vem, ele manda os soldados dele. Olha aí, ó. Está tudo espalhado aqui em Manaus. Está tudo espalhado aqui em Manaus, fazendo arruaz, fazendo o que eles acham aí que é bom para eles. Só que o que é bom para a sociedade é vocês presos ou vocês fantasiados de quebra-mola. É isso que é bom para a sociedade. Está certo? Infelizmente, nós estamos mostrando mais esse tipo de caso aqui em Manaus. Agora vem para cá comigo, deixa eu dizer aqui, nessa daqui, Léo. Corta para cá, para quatro. Tá, dá para cortar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quero mandar um abraço para a minha família que está me assistindo aqui no Aleixo. Família Ramos Marinho. Está todo mundo me assistindo. Toda a família Ramos Marinho. Um grande abraço, um grande beijo. Saudade de vocês, vou visitá-los, hein?